O Coronel Duarte que está com a gente, já entrou em contato. Alô, Coronel Duarte, um ótimo dia para você. Bem-vindo pela manhã. Está no ponto, Coronel? Vamos tentar... Pronto. Alô, Coronel, bom dia. Bom dia, bom dia, Caxias. Estamos ao vivo para toda Caxias região. Quais são as ações aí de Bacabal durante essa avaliação que a polícia vem trazendo bons frutos aí para essa cidade, né? Nesse balanço, de janeiro até agora, o que o senhor pode fazer a avaliação, hein? Olha, de janeiro agora até o final de junho, nós já fizemos a nossa primeira avaliação do ano, que foi esse primeiro semestre, e fizemos um comparativo com o primeiro semestre também de 2019. Dentro dessa avaliação, nós tivemos um excelente número de apreensões de motocicletas roubadas e clonadas na nossa região. Nós apreendemos e aumentamos a apreensão em cerca de 123%. Ou seja, só para citar como exemplo, no mês de junho, que nós deflagramos a operação DOLOS, que foi uma operação que visava apreender veículos que haviam sido roubados em todas as cidades aqui na nossa região, e até mesmo tinha motos que vieram daí de Caxias, Timon, nós já conseguimos apreender só nesse mês 65 motos clonadas que estavam rodando na área do 15º Batalhão, que é uma área bem extensa, né? E a operação ainda continua. Então, no ano de 2020, aqui, considerando o primeiro semestre, nós tivemos 123 veículos roubados e recuperados. Esses veículos estavam sendo roubados em toda a região central do Maranhão, inclusive, como eu disse, até mesmo na fronteira, Timon, Caxias, e sendo trazidos para Bacabal e usando de forma clonada. Estavam clonando esses veículos, tanto motocicletas como carros, né? Então, nós tivemos esse incremento positivo comparativo a 2019, de 123% a mais. Tivemos também o índice de apreensão de drogas e traficantes que aumentou 83% nesse caso. Só nesse primeiro semestre, nós já apreendemos muitas drogas e prendemos 41 traficantes na área do 15º Batalhão. Só até o final de junho, porque agora, em julho, nós já fizemos prisões de 5 traficantes em bocas de fome. Ontem mesmo, nós prendemos um transportando droga ali na cidade de Lago Verde, deslocando o sentido Lago Verde, que é uma cidade da nossa área de cobertura do 15º Batalhão. Então, é um trabalho intenso. Outro número também que nós batemos recorde esse ano foi a apreensão de armas de fogo. Nós já estamos em 72 armas de fogo apreendidas na nossa área. Nós sabemos que o Bacabal é uma área bem grande. São 11 municípios que o 15º Batalhão tem que cobrir. E desses 11 municípios, municípios grandes, como a cidade de Bacabal, municípios como Vitorino Freire, que tem mais de 50 mil habitantes, e os outros municípios ficam na casa de 30 a 20 mil habitantes. Nós conseguimos já fazer essa apreensão também, que, comparado a 2019, primeiro semestre, é um aumento de 63% na apreensão. Resta destacar também que, quando nós chegamos aqui no 15º Batalhão, no ano de 2019, por volta do mês de fevereiro de 2019, nós encontramos uma cidade com índice de homicídio altíssimo, mais de 60 homicídios no ano. Quando nós finalizamos o ano de 2019, nós conseguimos ter uma redução de 54% do número de homicídios na área do 15º Batalhão. Sendo mais específico, na cidade de Bacabal, nós chegamos a 49%. Então, há uma redução considerada. Estamos trabalhando esse ano para manter essa redução. o nível está controlado da questão de homicídio. Encontramos também uma briga de facção de menores com maiores aqui, onde uns se diziam Comando Vermelho, outros se diziam PCC, que nós conseguimos também fazer a apreensão de quase todos os menores, prisão de quase todos os maiores, que trouxe uma paz à cidade de Bacabal. Muito bem, Coronel Duarte. Realmente, a gente percebeu, mesmo de longe aqui de Caxias, a gente percebeu, porque a gente tem contato direto com as TVs aí, e a gente via que realmente a violência, a criminalidade era bastante intensa aí em Bacabal. Mas, como o senhor falou, trouxe para a gente dados que realmente teve essa redução. Para finalizar, Coronel, a nossa participação, como é que tem sido o trabalho em Bacabal a respeito daquelas pessoas que estão desrespeitando a questão do coronavírus, fazendo festas? Tem tido aí um trabalho nessa questão? Sim, com certeza. Nós fazemos parte, como comandante da polícia, nós fazemos parte do conselho de crise que foi montado, juntamente com outras autoridades do município, para traçarmos metas e planos do combate a essa pandemia do coronavírus. O decreto municipal trouxe algumas proibições, como nós podemos citar a proibição do... a proibição da questão da abertura de bares, a proibição de festas na cidade, alguns comércios estão começando a retornar às suas atividades agora. Em relação a bares e festas, a polícia militar tem atuado forte nisso aí, juntamente com a vigilância sanitária e também, às vezes, só, quando necessário. E o cidadão que diz respeito ao decreto, ele está sendo conduzido até o distrito policial, no caso, a 16ª delegacia regional de polícia na cidade de Bacabal e é lavrado um TCO por quebra do decreto que visa a saúde pública. Então, esse é o motivo e a polícia militar tem conduzido bastante pessoas nessas condições. Primeiramente, nós solicitamos o fechamento. Em caso de repetição, nós conduzimos ao distrito policial para que seja feita lavratura do termo circunstancial de ocorrência contra essa pessoa que desrespeitou e quebrou o decreto da pandemia. Obrigado pelas informações direto ao vivo de Bacabal por também contar com a gente aqui em Caxias e trazer essas informações. Codó, aliás, Bacabal e Caxias são cidades irmãs. Obrigado pelas informações. Estamos à disposição. Um abraço a todos os caxiense e região. Tá aí, conversamos com o Coronel Duarte, ele que é comandante do 15º Batalhão de Polícia de Bacabal, Maranhão. Intervalo comercial. Intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com muito mais. Tem esporte, tem tempo. Fica com a gente. Estamos ao vivo. Volto já. Tchau. 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 Tchau.